Axé, camaradas, como vai? Mestre de Perdimento com vocês. Estamos aí de podcast de Estravando no Papo Zero. Diferente do hashtag Zera é Minha, são alunos do Método Zero que ainda não zeraram. Eu pude entrevistá-lo, pude também descobrir as suas dificuldades e aspirações dentro do Método Zero. Veja aí e deixe seu comentário. Axé! Obrigado, vamos de podcast de Estravando no Papo Zero. Oi, eu sou mestre de Perdimento, vim contar uma novidade. Eu posso te ajudar, não importa a idade. Criei o Método Zero, só para facilitar. Vem comigo, estamos juntos, na zero vamos chegar. Você não está sozinho, nós vamos forçar. Sem fazer aquecimento, para o corpo acostumar. No total são quatro módulos, cinco minutos por dia. E quando estiver no chão, fazendo sua abertura, quero ver sua alegria. Antes do ia, hoje não dói mais. Chega na zero, provar que é capaz. Antes do ia, hoje não dói mais. Chega na zero, provar que é capaz. Antes do ia, hoje não dói mais. Chega na zero, provar que é capaz. Axé para todo mundo que vem chegando aí, gente. Tentando lembrar essa cantiga que a Mestra Fênix criou, em homenagem ao Método Zero. Obrigado, Mestra Fênix. Obrigado a todos que estão aí. Vamos de Papo Zero, tá bom? No Destravando. São alunos que ainda não zeraram lá no Método Zero. Mas tem autenticidade para falar o que se passa lá dentro. Como é que é, da integridade. Ninguém melhor do que eles para dizer o que é o Método Zero, tá bom? Até mesmo melhor do que eu, que criei essa parada. Azor, aceita aí. Deixa eu ver aqui como é que eu vou chamá-lo. Ah, é só aceitar, tá meu velho? Fala, meu velho. Como é que tá, Mestra? Beleza? Eu tô bem, e você? Bom demais da conta, melhor agora, Mestre. Maravilha, eu vou aumentar aqui um pouco o áudio. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, você tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo. Tá um pouquinho baixinho, mas eu tô ouvindo bem. Se a galera disser que tá te ouvindo bem, tá ótimo. Você não tá com o dedo no microfone não, né? Não, tô não. Ah, então maravilha. Eu tava explicando aqui pra galera que o objetivo desses podcasts é entrevistar alunos do Método Zero, né? Porque eles têm autenticidade pra falar o que se passa lá dentro, da integridade, que é o Método Zero. E hoje eu considero ser uma live bem especial, um podcast bem especial. Porque normalmente eu entrevisto camaradas que são capoeiristas. É, né, Mestre? E nessa parada, eu sei que você não é. Eu fiz o folder ali, a galera que acompanhou, eu acho que já notou essa diferença, mas eu gostaria que você se apresentasse, contasse de onde que é e que arte marcial você pratica. Deixa em duas mãos. Olá, Mestre. Meu nome é Azor Júnior. Eu sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. E eu pratico o Karatê Kyokushin. Já tem 27 anos. Eu formei pra Faixa Preta, já tem 14 anos, Mestre. Agora, o mais interessante foi como eu te achei, Mestre. Como você me conheceu? Como foi? Essa foi engraçada demais, rapaz. Porque é o seguinte, no Karatê, a gente faz alongamento, mas não faz tanto alongamento. E, curiosidade, eu tava pesquisando no YouTube, eu coloquei lá como zerar a abertura. No YouTube. Aí apareceu várias pessoas falando e tal. Mas quando eu vi, você fazendo aquelas acrobacias, você entendeu? Com abertura total. E eu falei, rapaz, esse cara é violento. Aí eu comecei a te pesquisar. Você entendeu? Foi onde eu achei o método zero. Aí eu me inscrevi. E, rapaz, é fantástico, viu? Parabéns. O seu método é violento. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Não, não é, não. Azul. Eu não sei fazer nem abrir as pernas aí. Eu acho que é fácil, mas não. Não. Só parece fácil, né? Não é típico, não é fácil. É, só parece. Mas, meu velho, eu vou dizer aqui para a galera, com total integridade, eu estou te conhecendo agora mais pela live do que até mesmo pela comunidade. O Azul, me corrija se eu estiver errado. Oi? Eu pareço muito pouco lá. Acho que eu pareci uma ou duas vezes só. Isso, você é tímido, né? Assim, em relação à comunidade do método zero, né? Mas aí é uma oportunidade perfeita, porque você aceitou essa entrevista, esse bate-papo. Então, eu já me sinto muito feliz. Se você puder contar para a galera, porque não aparenta. E eu sei. Se você puder contar. Se não quiser contar, também não precisa, tá? Sem pressão. Qual a sua idade, governo? Eu tenho 52, mestre. Olha, nem parece, meu velho. 52. Nem parece. O esporte está te conservando e continue aí nesse Karate, por favor. Não, estou lá firme e forte, não pode parar, não. Maravilha. Mas assim, na real, em que época que você me conheceu? Foi recente antes de entrar no método? Ou você já vinha me acompanhando há algum tempo? Curiosidade minha. Não, foi muito interessante. Eu te achei final de novembro. Novembro de 2020 ou 2019? Novembro de 2020. 2020, tá. E logo depois você lançou o método zero da turma 6. Turma 5. É a sua turma. Turma 5. Isso, desculpa. Turma 5. Aí logo eu já me inscrevi. Você acompanhou o evento Seja Zerado, aquelas três aulas e tal, ou não? Acompanhei. Acompanhei. E eu vou te falar, o que me levou a participar do método zero foi o Bonfim. O Bonfim. 45 anos. É, o Bonfim tem mais ou menos a minha idade e era muito travado. E eu via lá a abertura do Bonfim e falei, se o Bonfim está nessa, eu também tenho que estar, ué. Eu achei fantástico do Bonfim. Até mando meus parabéns pra ele. O cara é muita dedicação. Violento mesmo. Nossa. O Bonfim é aquele homem travado, duro. Sabe aquele homem duro de pedra? Né? Aí muito se identifica. Eu, eu sou, né? Eu também era. Só que o Bonfim, ele sempre falava, meu sonho, sempre foi meu sonho. Sempre foi meu sonho. E ele estava meio que quase desistindo dessa parada. E aí ele se agarrou ao método zero de tal forma que realmente... E ele é uma pessoa que... Ele é baiano, né? Estou falando um pouquinho assim dele. Ele é baiano e ele veio pra São Paulo. Então em São Paulo, ele casou, etc e tal. Tem duas filhas, mas separou. Então ele é um cara que trabalha e vai pra casa. Não pensa, vive muito sozinho. Então a capoeira, a música, que ele é músico, toca um forró danado, canta um forró, toca um teclado danado. A capoeira, o forró e a abertura é o maior passatempo dele. Fora o trabalho e as filhas, né? Que ele fica com as filhas no final de semana, um sim, outro não. E aí ele falou bem assim, não, só faltava o método zero pra eu relaxar em casa. Porque eu tenho pouco espaço em casa. E aí, deu no que deu, você acompanhou. Deu no que deu. É, acompanhei. Tem uma menina também, agora eu esqueci o nome dela. Uma menina nova. Cascata? No joelho. Isso. Eu vi você fazendo abertura com ela no colchão. Eu até falei pra minha namorada, falei assim, nossa, eu tenho que entrar nesse negócio aí. É fantástico. Viu, Leandro? Eu até achei muito curioso da sua parte. É porque parece ser fácil ver vocês fazendo. Só que fica mais fácil do que no modo tradicional. Você tentar alongar quente. Você entendeu? O que acontece no karatê é isso. A gente alonga muito, mas com o corpo quente. É mais fácil. Mas quando o corpo tá frio, é mais difícil. E o método do colchão, achei fantástico o método do colchão. Muito legal. Nossa, que bacana. Me ensina aqui. Eu quero aprender contigo. No karatê é sensei, é mestre? No karatê é sensei. Sensei. Né? Sensei. Não? Se eu for me referir ao azor, sensei, né? Você dá aula, sensei? Isso. Não, eu não dou aula, não. Eu só pratico. Só pratica. Mas faixa preta é sensei, tô certo ou não? Tô aprendendo. Eu sou prevenciado da Federação Mineira de Karatê. Se eu quiser dar aula, eu posso dar aula. Só que eu não tenho tempo pra isso, mestre. É porque eu trabalho via... Então, minha vida é muito corrida. E pra você dar aula, você tem que dar tempo de dedicar, né? Preparar aula. Então, pra mim, agora no momento não dá pra dar aula. Mas no final de semana eu pego aula. Eu treino. Entendi. A galera aí mandando um axé pra você, né? Quando eu falo axé aqui, os termos capoeirísticos, né? Eu vou esquecendo, mas aí eu vou explicando também. É energia vital. É tudo de bom. Eu mandando energia, tá? Isso significa axé. Meu velho, deixa eu te perguntar aqui. Aí é curiosidade minha. Eu vou aprendendo contigo. E vou curiando também os aspectos do Método Zero na sua vida. Como é que está a sua prática? O Método Zero tem te ajudado? Nem tanto? Diga aí pra nós. Tô curioso. O Método Zero tem me ajudado muito. Muito mesmo. Inclusive, eu já tive uma evolução, ao meu ver, muito grande. Só que eu terei que me dedicar mais. Por exemplo, hoje eu não tive tempo de fazer ainda. Ontem eu fiz. Aí o que eu faço? Quando eu não faço no dia, no outro dia, por exemplo, eu faço borboleta e faço borboleta esticada com a perna só. Eu compenso. Você entendeu? Nem sei se está certo. Eu faço o sapinho cinco minutos e faço o sapinho com a perna esticada. Dois minutos e meio pra cada perna. Aí no outro dia, se tiver muito corrido, eu não faço. Você entendeu? E eu vou levando assim. Eu já senti melhor. Tem a dor que você fala, a dor do... Do crescimento. Do crescimento. Dói os quadril. Tem dia que tá doendo demais. Eu sinto que tá assim, tudo doendo assim, do lado assim. Aí eu tentei que tomar uns dor flex pra aguentar. Você entendeu? Mas é bom demais, mestre. Muito bom mesmo. Eu tô vendo o pessoal aí no grupo. O mestre Ceará. Mestre Ceará. Eu vejo ele, rapaz. Ele tá de parabéns. Tem o casal também, o Romero. Com a namorada. Eu tô vendo a evolução deles. Muito bacana também. Você entendeu? E funciona mesmo. E funciona mesmo. Sem dúvida. Treinador. Que é da mesma turma que a sua. O treinador. Eu também. Eu vejo lá com muita dificuldade. Lá tá desenvolvendo também. Você entendeu? É muito bacana a evolução do pessoal. Às vezes quem tá, acha que não tá evoluindo, né? Mas a gente que tá de fora tá vendo, a gente tá vendo que a pessoa tá abrindo mais, tá descendo mais, tá conseguindo pôr o cotovelo na cama. Às vezes o cotovelo no chão. Isso é muito legal. Nossa, isso é demais. Por isso que a comunidade, ela tem um propósito, né? A partir do momento que os nossos camaradas lá começam a postar a sua prática lá dentro, vai ter uma hora que ele pode, por mais que ele possa achar que ele esteja estagnado, né? Quando você observa o antes para com o atual, tem uma diferença, não é? Praticando o método zero é difícil. É difícil. Eu não vi ainda alguém dizer assim, eu não consegui. Eu tô muito travado ainda, não evoluí em nada, né? Todos que praticaram tem uma diferença. E por falar nessa diferença, eu quero saber, no seu aspecto aí dentro do Karate, você consegue sentir essa fluência, esse suporte do método zero, dessa prática do método zero para o Karate, ou é muito cedo para dizer? Não, consigo. Bom, por exemplo, o dia que eu vi o Mestre Ceará fazendo aquele chute giratório, você lembra que ele girava para um lado, girava para o outro, na capoeira, você leva quase a mão no chão para poder girar. Sim. Um chute giratório, né? Sim, sim. No Karate, a gente não abaixa para poder girar esse chute. Porque quando você dá esse chute giratório, você pega na cabeça do adversário. E eu tinha uma dificuldade para chegar meu chute na cabeça da pessoa, porque a gente não abaixa. Hoje eu já consigo chutar girando, já chutando a cabeça já. Você entendeu? Nossa. Bom, melhorou demais, Mestre. Muito mesmo. Melhorou muito. O sapinho. Quando eu ia fazer o sapinho, eu descia muito pouco. A minha namorada sempre me acompanha no final de semana eu fazendo. Então, ela falou, nossa, já melhorou bastante, está descendo bem e tal. Mas, assim, eu quero descer mais, entendeu? A meta é chegar igual a você. Por favor, por favor, por favor. Tem que treinar muito. E que eu possa acompanhar aí esse seu progresso, viu? Nem que seja no particular. Eu não ligo. Nem que mande lá no PV lá. Eu vou ficar muito feliz, viu? Não, beleza, velho. Sem problema. Eu fico muito feliz quando você dá o exemplo dos chutes giratórios, né? Dos golpes, etc e tal. Na capoeira nós temos a armada, que ele é totalmente com o tronco ereto, né? Provavelmente acho que é isso que você utiliza bastante no Karate. Aí nós temos o rabo de arraia, que o tronco desce para o meio plano e a perna continua indo. E temos a meia lua de compasso apoiando a mão no chão. Então nós temos, assim, essas três variáveis do mesmo, tipo, digamos que seja o mesmo golpe. Mas aí vai mudando o plano do tronco, né? E realmente os giratórios é muito complicado para o quadril, né? Porque o quadril realmente ele precisa disso, né? E se o método zero está te ajudando nesse processo, eu já fico muito feliz, viu, sensei? Ajuda demais. Obrigado, mestre. Ajuda demais. Olha, outra coisa bacana que eu achei no seu método foi aquele alongamento. Que a gente senta com a perna esticada, fica balançando um minuto para um lado e para o outro. Depois pega uma perna, depois pega a outra, depois tenta chegar o peito no chão. Aquilo lá ajuda demais, viu, rapaz? Ajuda muito. Ajuda. É fantástico. Trabalha a cintura, trabalha a postura do tronco, trabalha vários aspectos, né? Se você sentir, você vai sentir a posterior da coxa, é bacana, né? Os alongamentos, nossa, é algo que pode falar. E o tanto que dói depois as costas, mestre? De tanto que a gente fica balançando. Não pode abusar, hein? Não. Você é daqueles que vai bem além dos 5 minutos, no mínimo, ou você dá uma seguradinha nos 5 minutos e tá bom? Você se empolga ou você segue a risca? Deixa eu saber. Eu me empolgo e passo as vezes do 5 minutos do peste. Então cuidado, viu? Passar muito além e ir para a dor insuportável, aí você fica... Aí judia do seu corpo, viu? Não pode não, tem que pegar leve. Não pode não, pode não. Vamos com calma que pode ter certeza que você vai continuar a sua linha de progressão. Como você já tá meio que falando de um pouco de dificuldade, no... Assim, pro azor, né? Pro sensei azor. Qual seria o ponto do método zero que você fala, ó, aí é... Aí é pegado. Essa parada, esse exercício, ou esses exercícios, ou esse módulo, na sua opinião, tá? Tô dando exemplo aqui. Esse é pegado. Esse é o seu sentido. É, na minha opinião, assim, o que eu mais sinto quando eu faço é a abertura no chão, mestre. A abertura no chão. É abertura no chão. Então, assim, eu até comprei aqueles blocos de espuma que o pessoal comprou. Tipo um colchãozinho pra ajudar a gente com a mão. É, na hora de colocar o cotovelo no chão. Pra fazer uma altura ali. É. Agora, colocar a cabeça no chão, não consegui ainda não, mestre. Entendi. Entendi. O antebraço tá conseguindo. O antebraço eu consigo, mas a cabeça, não. A cabeça, não. Você até falou, joga o corpo pra frente, quanto mais empinar, melhor. Força, abertura, maquinar. Dói demais, o mestre. Dói muito mesmo. Porque sai do eixo. Sai do eixo. Já no colchão, já é mais fácil fazer. Eu sinto menos dor. Você ainda deu mais, assim, no chão, assim, livre. É, puxa muito. Puxa, puxa mesmo. Por você conseguir fazer no colchão, no colchão, então, deixa eu ver. Você conseguiu brincar, encostar um pouco da cabeça, meio que projetar o tronco, certo? Certo. Normalmente, o chão é pegado mesmo. O chão é pegado mesmo. O que você pode utilizar? No Karate, eu acho que vocês utilizam também tatame. Não sei se você tem o costume. Procura não realizar no chão, no chão, no chão. Use um tatame. Alguma coisa que também dê uma amortecida, tanto nos seus tornozelos, pra você se sentir confortável pra essa projeção da cabeça, do ombro, tá? Eu não sei se você já chegou a fazer testes assim. Aí você vai me dizer. Mas procura também, às vezes, realizar nesses espaços, tá bom? Tá bom. Teste assim eu nunca fiz, não, mestre. Mas tem, quando você treina na academia, tem tatame, tem algum desses acessórios? Tem tatame, mas assim, lá a gente alonga, mas alonga menos. A gente conta, no máximo, um minuto. No máximo, um minuto. É, mas é que, assim, no hotel ou em casa, assim, eu procuro fazer mais. Obedecer os cinco minutos, então, às vezes, passa um pouquinho dos cinco minutos, né? Porque a intenção é alongar frio, né, mestre? Sim, sem aquecer. Essa parada foi estranha pra você? Do sem aquecer? Foi muito estranho. Foi estranho. Foi muito estranho. E hoje? Hoje continua sendo estranho, não? Não, hoje não. Hoje tá normal. Hoje tá legal já. Inclusive, quando eu falo, assim, com alguém, você fazer alongamento sem aquecer, eles falam que eu sou doido. Eu te entendo. Eles falam assim, mas você é doido, só pode dar uma distensão. Você vai machucar. Mas é aquilo que você fala, gente. Respeitar o limite da gente, né? E ir devagar. Mas até agora eu não machuquei, não. Graças a Deus. E lá vou devagarzinho. Agora, o mais gostoso, mestre, é quando a gente tá alongando, aí você fala pra você mesmo assim, pode mais um pouquinho? Aí você vai. Mais um pouquinho. Pode mais um pouquinho? Aí você vai. Aí quando você vê que tá no máximo, aí você fica segurando ali e rezando pra dar os cinco minutos rapidinho pra você voltar, né? Outra coisa. Na hora de voltar, também tem que voltar muito devagar pra não machucar, né? Muito com calma. Não, o método zero, me corrija aí se eu estiver falando as neiras, tá? O que não é. Fala bem assim, não tem nada a ver do que eu vi lá no método zero. Você pode me corrigir que você tem autenticidade. O método zero, ele não são exercícios explosivos, né? Aquela parada de você arrebentar, de você puxar a perna com aquela força. É sempre calmo. É sempre relaxando. É uma das coisas que eu falo muito lá nas aulas, relaxem, relaxem, respira. Não aguentou? Faça sessões. Mais ou menos assim. Por quê? Num determinado tempo que você está com o seu corpo neutro, né? Os seus músculos, seja os adutores, a posterior, quadríceps e por aí vai. Num determinado momento, ele vai tender a relaxar os seus músculos. E aí nesse relaxar é onde você consegue ir essa carga indo mais um pouquinho. E não é na explosão, é no relaxar. Conseguiu entender bem isso, essa essência ou não? Consegui, consegui, consegui. Foi uma das coisas que você falou a primeira vez que eu prestei muita atenção foi nisso. Porque quando a gente está alongando, a gente chega no nosso máximo, a tendência é a gente retrair. Retrair quando a gente faz. É onde que a gente tem que relaxar para deixar soltar para o músculo, né? Relaxar e indo, indo, indo e abrindo. Não, o método é fantástico, né? Muito bom mesmo. Nossa, meu velho. Agora eu gostaria que você pontuasse. Ah, não. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Curiosidade minha em relação ao Karatê. Posso? Não é sempre que eu... É Karatê que eu falo? Não é sempre que eu estou conversando com Karatê que é assim? É esses termos? Não é sempre que eu estou conversando com Karatê, então eu tenho que aprender um pouquinho também, se você me permite, né? Qual o estilo mesmo que você comentou no início do Karatê? Desculpa. Kyokishin. Kyokishin. Qual é a diferença do Shotokan para o Kyokishin? Curiosidade. O Shotokan é um Karatê mais olímpico. É mais de... Entendeu? O Kyokishin é o Karatê de contato. Tem contato mesmo. Tanto... Não sei se você já... A gente faz até aula com luva de boxe. A gente faz uma aula especial aos domingos que vale até soco na cara. Você entendeu? É bem real mesmo, mestre. Chega... Eu já saí várias vezes com o nariz sangrando, você entendeu? O palco mesmo, mestre. O Kyokishin... Depois você pesquisa no YouTube, você vê. O Karatê Kyokishin. Ele é... É uma arte mais real. Mais real. Tem a parte luta mesmo. É luta mesmo, não é? É contato mesmo. É contato mesmo. Tem a parte teórica, né? Que são assim, os catars, né? E tem a parte de luta mesmo. Eu gosto muito. É muito legal. Nossa. E você é mineiro. Você disse que você é mineiro, né? Mineiro, é. Eu sou de Conselho Alapete. Conhece ou já ouviu falar em São Sebastião do Paraíso? Conheço demais. Conhece mesmo? Conheço, conheço. Minha família, por parte de mãe, mora lá. Vira e mexe em São Sebastião do Paraíso. De tempos em tempos, né? Nas ocasiões especiais da família. E às vezes eu viajo pra lá. É longe ou não? Ô, mestre, é mais ou menos. É mais ou menos. É mais ou menos. Minas é muito grande, mestre. É grande, é grande. É, Minas é grande demais. Mas só pelo fato de você conhecer, já esteve lá também, então? Já estive lá, já estive lá. É porque, como eu sou vendedor, eu ando muito mestre. Entendi. É cada dia eu tô na cidade. Hoje, por exemplo, hoje eu tô em Montes Claros. Montes Claros. Ah, tá. É perto. É perto de São Sebastião. É perto, é perto. Menos de 100 km, tô certo? Menos de 100 km. É, isso mesmo. Eu passo por Montes Claros. Eu passo por Montes Claros. Muito calor. Eu tô numa cidadezinha aqui, eu tô perto de Ribeirão Preto. Eu não tô muito longe de você, não, então, hein? Eu tô numa cidadezinha chamada Araraquara. Araraquara, conheço Araraquara. Aqui é a morada do sol. Quando você estiver pra cá, me avisa, hein? Não, mas é maravilha, sim. Mas essa região eu não vou não, mestre. Não vai não? Aí é outro representante que faz aí. Ah, entendi. Não, mas maravilha. Voltando pro Beto do Zero, gente. Eu tenho que, de vez em quando, ir perguntando assim, porque é curiosidade mesmo. E eu não posso terminar essa live sem matar a minha curiosidade. Eu já entendi que a pegada do que eu tinha, falei certo? É mais luta mesmo. É mais contato. Que show. Entendi. Perfeitamente. Perfeitamente. Falando de Beto do Zero, você consegue pontuar agora, falamos de dificuldade, falando de exercício que você criou uma intimidade. Falando assim, eu adoro este exercício do método zero. Tem algum específico ou alguns que você pode pontuar ou não? Tem. Ó, um que no início eu senti muita dificuldade de fazer era o sapinho. Hoje eu já adoro o sapinho. Você entendeu? A borboleta, eu também, com perna esticada eu não gostava. Hoje eu já gosto mais. Eu acho ela muito difícil. Agora, o mais difícil pra mim é a abertura no chão. A abertura no chão. Essa tá sendo a mais difícil. O spacarte eu gosto muito de fazer. Esse eu já tenho até mais facilidade de fazer ele. Você acompanhou lá no módulo bônus o spacarte? Acompanhei. Acompanhei. É fantástico. Acompanhei. Outro que eu gosto muito de fazer, abertura na parede. Abertura na parede. É, tanto que antes eu não conseguia subir o tronco. Hoje eu já consigo subir o tronco. Já gosto muito. Obrigado. Você tá deitado ali, aí consegue sentar. É isso mesmo? Não, sentar ainda não. Mas já consigo levantar o tronco já. Já consegue projetar. Não, não, não. Projetar, é. Inclusive, outro dia, até o mestre Ceará postou uma foto dele fazendo essa abertura na parede e levantando. Aí eu falei assim, eu também consigo. Entendeu? Eu acho muito legal o pessoal postar aí as coisas. Tem, eu não sei se é Jaob ou Jacob, um rapaz também do Método 5 também, que sempre posta foto também. Qual o nome? Jacob. Da sua turma? É, da minha turma. Da sua turma. Não é esse nome. Mas eu tô aqui com as turmas abertas, vamos ver. Turma 5, né? Turma 5. Turma 5. Deixa eu ver os nomes aqui dos nossos camaradas. Vamos lá, às vezes eu vou conseguir te ajudar. Nós temos... Só na sua turma são 17 pessoas, hein? É muita gente, não é, Mércio? É muita gente. Nós temos o Bahia, da França, o Método Ceará, o Diego, o Juan, do Chile. Será que é esse? Não, não é esse não. Não é esse não. A Lumiar, a Pequetita, o Rai, o Corupira, a Ventania. Deixa eu ver quem mais. É, é... O Higgler? 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 Higglander? É Jaob. Jacob. Jacob não... Certeza que não é o Juan? Higgler? Às vezes é esse. É um de barba. É um que mudou de cidade. Não é o treinador, não, né? Não, não é o treinador, não. O treinador é o gordinho. Isso, mora nos Estados Unidos. Isso, não, nem esse não. É um outro que mudou tem pouco tempo. Ele também sempre posta umas fotos legais também. Inclusive, ele até tá com uma abertura muito boa. Melhorou muito a abertura dele. É, agora, se não é o Juan, me pegou aqui, pelo que eu tô vendo na turma. Mas fala mais sobre isso. Eu sei que ele postou que ele mudou, ele perdeu o emprego, mudou pra outra cidade. É o Juan, meu velho, do Chile. Então é Juan, então. É o Juan. Pois é, mas lá quando aparece... O nome dele é J-U-A-N. Isso, esse mesmo. É o Juan. Ah, então é esse. É o Juan do Chile. É. Barra do Dinho. Trabalha, às vezes, em obra. Tá em umas obras, realizando os exercícios. É esse mesmo. É esse mesmo. Fale mais sobre o Juan. Ah, eu gosto muito de ver as fotos dele. Eu acho legal o desenvolvimento dele. Você entendeu? É um cara que tá desenvolvendo muito. Inclusive, a abertura dele no chão é muito boa. O outro também que é muito bom também é o Roberto, que tem a namorada lá. A abertura dele no chão. Curupira. Isso. São os brasileiros que moram também lá na Califórnia. Ah, eles moram também lá na Califórnia? É. O Tiago Romero e a Cíntia Romero. Isso. É o casal. Eles moram lá na Califórnia. A Cíntia é mineira. O Tiago é paulista. Aí eles se conheceram. Moram lá. Faz alguns aninhos já. Olha, que bacana, mestre. Chique. Você tá vendo? É. O treinador já é americano mesmo. Olha o professor que vem pra chefe. Olha que bacana, rapaz. Que jóia. Aí, meu velho, só pra, assim, meio que concluir essa parada que você tava falando dos exercícios, que você gosta, você conseguiu acompanhar a risca, todos os módulos, de 28 a 30 dias? Você passou por todos os módulos? Passei por todos os módulos mesmo. Passei. Tranquilo, módulo 3? O pessoal fala bastante das garrafas. Eu vi que você não pontuou. É tranquilo? Não, a garrafa eu não consegui fazer, não, mestre. Não, consegui, não. A garrafa pegou. A garrafa pegou. A garrafa pegou. Esqueci da garrafa. Esqueci da garrafa, meu. A garrafa é difícil demais, tá? Inclusive, eu tenho a Viana Alucimar fazendo com a garrafa. Achei fantástico. Ela tá de parabéns, viu? Achei fantástico. E ela me xinga, viu? Ela fala que me abençoa, né? Ela fala, como eu abençoei o mestre. E hoje, né, os exercícios na garrafa é uma companheira e tanto pra ela, né? Mas no começo ela me xingava, viu? Não, mas é difícil demais, mestre. Essa aqui é a garrafa, viu? Muito difícil. Aquilo lá a pessoa tem que estar com abertura muito boa mesmo pra poder equilibrar aqui as garrafas, viu? Aquela não conseguiu ainda não, mestre. Ah, foi até bom você falar. A garrafa tem que ficar um pouco mais vazia ou ela tem que ficar super lotada d'água? Totalmente cheia. É melhor ela totalmente cheia. E quanto mais você tiver essa mobilidade de você ir empurrando com a sua mão as garrafas por tornozelo, é assim que você vai conseguir subir. Me entendeu? Então, uma hora você vai ficar com o antebraço no chão, o outro você empurra bem pro tornozelo. Aí você empurrou legal lá. Antebraço de novo, empurra com a outra mão. Porque uma hora você vai sentir esse levantar das suas pernas, né? Do seu pé. Aí você vai falar, caramba, e às vezes é isso que falta pra você subir. Às vezes grava um pequeno vídeo, né? Você tentando subir, fazendo essa experiência, que aí eu consigo te ajudar. Tá. Beleza. E assim, meu velho, tirando aqui, né? Teve uma pergunta aqui muito bacana, não sei se é conhecido, às vezes é conhecido do Azor. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. E aí eu vou perguntar pra ti, né? Tem 52 anos de idade, Del Oliveira. Perguntou assim. Ah, não. Ah, não foi ele. Não foi a pergunta onde que eu queria chegar, mas ele disse, quando eu era mais jovem, tinha zero. Agora está difícil pra zerar novamente. Acontece bastante, tá? Se vocês atingir a abertura zero e não alimentar com a força do hábito, é uma das coisas que eu proponho muito lá no método zero, que é a qualidade de vida. Se você parar esse estímulo saudável de ser, você vai estimular outros, uns outros aspectos. E nada de errado, tá bom? Mas, consequentemente, você também vai perder a abertura. Isso acontece bastante. Agora, se eu não achar a pergunta que eu queria fazer, aqui, ó. E é o Del Oliveira que perguntou. Qualquer pessoa com qualquer idade consegue zerar? O que você sente? Ah lá, abençoado mestre. A Lumiar tá aí, ó. O que você sente, Sensei Azor? Você acredita que a idade te limita, agora não mais, dentro do método zero? Qual o sentimento que você tem? Não, eu nunca me preocupei com esse negócio de idade, não, mestre. Você é honesto com você. Nunca me preocupei. Eu sempre procuro dar o máximo em tudo que eu faço. Tanto nos treinos, como treino lá com um rapaz de 25 anos, 28 anos, 30 anos, 35 anos. Entendeu? Tem dia que eu tô mais cansado, tem dia que eu tô menos cansado. Mas, assim, eu tento dar o máximo nas aulas. Mas eu acho que isso não tem nada a ver, não, mestre. Eu acho que isso é muito a cabeça da pessoa. Eu acho que vale a boa vontade e querer vencer, né, mestre? Já que é traçar metas, né? A meta agora é a abertura total. Então, vamos trabalhar em cima dela. Eu acho que isso não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não, mestre. A resposta tá aí, né? A real da idade é que ela é uma crença limitante pra quem acredita que te impeça, né? Então, é uma baita de uma crença. Nós temos aí, né? O Azor, com 52 anos, dentro do Método Zero. O Jean Fábio, né? Não sei se você acompanhou o Jean, que é de uma turma anterior à sua, com 51, tem abertura. Inclusive, ele tá de parabéns, viu? Porque ele já zerou a abertura, né? Já zerou. Não, sensacional. Sensacional. Gostei demais. Aí, prova que a dificuldade não tem nada a ver, mestre. Não, não sei. O Jean lá, abrindo lá a abertura total, com maior facilidade. Eu imagino o tanto de dificuldade que ele passou pra chegar onde ele tá hoje. Total. É, não. Não tem nada a ver, não. A idade tá aí na cabeça, viu, mestre? Ah, mas... É, por isso que ele fala que ele é jovem. Você é jovem. Jovem, me sinto jovem, é, ué. Tô certo, Tânia. E o Bacana, olha só, né? Eu vou até voltar antes do Bacana. O Jean, já que nós contamos aqui um assunto sobre ele, meu velho, ele, há meses atrás, ele teve chikungunya. Ele diz que a junta dele tá de um jeito que... Ele ainda não se recuperou. Mas ele demonstrou, nós falamos das garrafas, ele demonstrou um tempo atrás lá na comunidade raiz, não sei se você viu, né? Ele zeradão lá nas garrafas. E, assim, ele falou, olha, se eu não tivesse autenticidade na minha abertura, do jeito que eu estou, pós, né, a chikungunya, eu não teria zerado aqui. Então, aí ele agradeceu lá, foi mal barato. Pra você ver, né? E 51 anos. Como a idade tá muito na cabeça. Não, você olha pra ele, parece um rapazinho, ué. Vocês parecem um rapazinho. Isso é uma inspiração pra nós, entendeu? Isso é uma inspiração pra nós que estamos ali, galgando, ainda vamos chegar lá, entendeu? Isso é uma inspiração danada. Por favor, não parem vocês, continuem. Não, não vamos parar não, não vamos parar não. Vamos continuar, se Deus quiser. Ah, ele ia adquirir, ele ia adquirir. Meu velho, nós estamos chegando aqui numa reta final, né? E eu te agradeço pelo seu tempo, imagina, trabalhando, né? Deve viver viajando, cansado. Mas eu gostaria de perguntar aqui pra você, o sensei de karatê, Kiyokishin, estilo Kiyokishin, recomenda o método zero pros demais? Se sim, digo por quê. Se não, também. Eu digo que sim. E recomendo, porque além do método zero ser pra abertura, é uma qualidade de vida, mestre. Porque você alongando, você se sente bem o resto do dia. Entendeu? Recomendo e falo assim, de cadeira. É muito bom mesmo, muito bom. Recomendo. E é barato, tá, mestre? Todas as dicas que você dá pra gente, esse conhecimento que você passa, essa informação, se você vê o custo e benefício, é barato. Porque a gente tem que ter informação. Se você não tiver informação em tudo que você vai fazer, você machuca no esporte. Se você vai trabalhar, se não tiver informação, você não se dá bem. Então, o que você tá passando é informação, aprendizado seu. Então, recomendo sim. E falo que é barato. Pode fazer, porque vale a pena. Com certeza, mestre. Tô falando de coração. Não é puxar no saco, nem nada. Tanto que eu te falei. Eu te achei, por acaso, no YouTube. Você entendeu? E tem o maior prazer em ter te conhecido. Foi muito bom mesmo. Nossa, meu velho. O prazer é todo meu. E te conhecer mais ainda, através dessa live. Eu espero que seja a primeira de outras que iremos realizar aí no futuro próximo. Pra esses camaradas que estão se achegando ao Método Zero. Nós já temos lá uma comunidade. Já temos um barulho. Uma galera que tá lá. Agradeço a confiança inicial de todos. O que você recomendaria, pela sua experiência, pra quem já tá se achegando, já se decidiu, clicou no meu link da bio, link da descrição, e entrou no Método Zero? O que o Sensei recomendaria pra galera? Eu recomendo o pessoal entrar de cabeça. Fazer tudo que você mandar. Não questionar. Não ficar tentando inventar historinha. Fazer exatamente o que tá lá. É igual você fala. É a receita do bolo. Se essa receita tá lá pra ficar meia hora no forno, não adianta querer ficar 20 minutos nem 10 minutos. O bolo não vai ficar pronto. Então, é fazer o que você manda, sem questionar, e vamos que vamos. Eu acho que... Nossa, meu velho. Que gratidão mesmo. Que gratidão de recomendação. Antes de finalizar e tirar uma foto aqui em geral, tem algo que você gostaria de me perguntar? Ficou com alguma dúvida na cabeça? Tá muito claro? Ou tá muito claro as questões que estão lá e tá tranquilo? Não, mestre. Mas pra mim tá muito claro. É igual eu te falei. O que tá faltando um pouco mais da minha parte é dedicação. É dedicar mais. É fazer igual o pessoal faz. Fazer todo dia. Igual eu tô sendo muito sincero pra você. Eu não faço todo dia, não. O dia que eu faço, procuro fazer 2, 3 exercícios. Às vezes é por isso que às vezes que eu tenho aí cedo. Que eu faço 5 de um, 5 de outro, 6 de um. Entendeu? Mas é... Pra mim tá tranquilo. A dúvida que eu tinha maior era essa da garrafa. Mas você já falou. Que é pra tentar ir empurrando. Mas pra mim é difícil a garrafa ainda, viu, mestre? Ainda bem que eu toquei no assunto da garrafa, então, né? Tocou, é. Eu deixei ela de lado. Eu achei ela muito difícil. Eu falei, não, esse tem que dar pra mim, não. Mas não vou chegar lá, mas não vou chegar lá. Vai sim, vai sim. Meu velho. Coloca assim, né, uma... Nós temos na receita, em formato de cronograma, tenta, dentro do hábito, né, nós temos determinados gatilhos. E aí cada um tem uma rotina. Dentro dessa sua rotina, tenta aplicar, em algum momento, o gatilho do método zero. Ou seja, se toda noite eu paro um pouquinho pra ler, pô, é no gatilho da leitura que eu vou aplicar o método zero. Ou se eu paro no almoço, um determinado momento, pra sentar e relaxar, é no gatilho do almoço, desse sentar e relaxar, que eu vou aplicar cinco minutos do método zero. Assim, você não vai sobrecarregar o seu corpo, né, causar estresse muscular no seu corpo, aplicando seis exercícios do método zero. Vai aplicar um somente. Você vai conseguir ser constante diariamente. Consequentemente, como você já conhece todo o método zero, você vai prescrever a sua receita. Poxa, o caminho, eu senti a dificuldade no sapinho, hoje já é facilidade? Beleza, qual é o próximo passo? Sapinho esticando a perna. Se agora eu tenho intimidade no sapinho esticando a perna, qual o próximo passo? Abertura no colchão. Se eu tô com facilidade na abertura no colchão, aí eu vou pra abertura no chão. Aí você vem pros critérios, palma da mão, antepraço, peito, né, cabeça. E aí você vai conseguindo, você mesmo, ir riscando, né, dentro da sua própria receita, as lacunas que estão faltando. Faz sentido? Faz sentido, com certeza, faz sentido. Faz sentido, sim. Agora, vamos ver, né, chegar na cabeça, né, porque a abertura no chão eu acho muito difícil, mestre. Eu não sei se tem gente que é mais travado o quadril, se tem gente que não é. Ou tem gente que, assim, nunca fez abertura e tem uma abertura boa. Tem disso, não tem, mestre? Tem a genética, tem a genética. Pois, mas não vamos desanimar não, mestre? Vamos que vamos. Não, não vamos. Sabe por quê? Porque o nosso corpo reage a estímulo. Se você continuar estimulando o seu corpo, são de pequenas conquistas que alcançamos grandes vitórias. Então, vamos buscar um pouquinho, um pouquinho, a médio prazo, né? Não vou dizer nem a curto, mas a médio prazo. Porque aí, na somatória dessas pequenas conquistas, uma hora você vai analisar que realmente você já está gigante, né? Você já está descendo. E tem a galera falando aqui que é meio bruto e tal. Vamos com calma nessa brutalidade aí. E vamos ter uma consciência na hora de trabalhar a flexibilidade. Bom, é isso, meu velho. Link na bio pra galera que quiser saber mais sobre o método zero. Pode me chamar no direct também. E caso alguém queira acompanhar o Azor, alguém pode te chamar aí no privado e perguntar sobre o método? Pode? Pode, fica à vontade. Pode sim, mestre. Pode sim. Vai ser um prazer. Pergunta pro sensei aí como é o método zero. E aí tem uma galera que passou por aí, a Lumiar. Lumiar, eu quero te entrevistar, viu? Olha lá, olha lá as mensagens, Lumiar. E eu quero entrevistar porque essa é minha ânsia, viu? Viu, sensei? Porque esse virar da chave, da dor insuportável pra dor do crescimento é o que eu mais aspiro. E estar aqui ouvindo um pouco da sua história, da sua bagagem, isso faz com que eu vibre a continuar. Muito obrigado, viu? Ô, mestre, eu que agradeço a oportunidade e parabéns pelo trabalho fantástico que você está fazendo aí, viu? Você ajuda muita gente, viu? Ajuda mesmo. Gratidão mesmo. Obrigado por essa noite de bate-papo. E eu posso registrar uma foto? Pode, fica à vontade mesmo. Como dizem os antigos, vamos tirar um retrato. Combinado? No três, tá bom? Um, dois, três. Agora foi. Meu velho, gratidão e tenha uma ótima noite, viu? Pra você também, mestre. Fica com Deus. Boa noite, viu? E parabéns aí pelo método, viu? Obrigado. A hashtag o quê? Sensei. A Zera é nossa. A Zera é nossa, meu velho. Boa noite. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti